Obrigado. 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 Gar по ара. Obrigado. e que a gente se tornou o poder de Deus, e que assim, a gente se tornou o poder de Deus. Obrigado. 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 Buna Tatăl, dragilor, BRUNA SEARA, www.blattate-volbrăra Fil�ur . Bom dia! E aí, eu acho que a gente não vai ficar assim. E aí, o ano 2017, que nos adicam saudade, prosperidade, tudo o que queremos para a nossa vida é mais boa, e aí tudo o que fazemos para vocês. Cinco, quatro, três, dois, um... Pravultar o irmão! 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 Eu acho assim você . E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Eu gostei muito, eu gostei muito para o acção, porque a gente se luta para o autostréia e não é Transilvania, a România é informada para o acção. Mas um gostei muito, mas por que a gente fez isso aqui, mas não tem o alô. Quando o passei o București, o România era mais bonita. E aí? Mas agora? Mas agora há quanto tempo? Sim. Sim. Então, já é a fiesta do museu. Não, não, agora. Vão rugam frumos que... Não tem que você pode lutar por isso. Não. A gente vai lá. A gente vai lá. A gente vai lá. A gente vai lá. Não vai lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.